Essa é a Aura Wabe. Essa é a garota com quem ninguém quer se meter. Essas são as garotas que apoiam ela. Essas são as garotas que se defendem dela. E essa é a garota que tá prestes a perder tudo. O que que eu tô fazendo aqui? Como alguém pode fazer isso com ela? Eu não entendo. Vai falar com a menina que por acaso encontrou a Marianne. Mas nem tudo o que você vê é verdade. Veja novamente. Essa é a garota com quem ninguém quer se meter. Essas são as garotas que apoiam ela. Essas são as garotas que se defendem dela. Essa é a garota que tá prestes a perder tudo. E essa é a Aura Wabe. 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 O que é isso?